Gabriel! O que foi? Indra! O que foi? Se eu te chamei, é para entrar. Por que você está me chamando aqui? Ah, Gabriel. Finalmente um minuto. Já nós estamos em casa. Com nenhuma caminhada aqui. Todo mundo na escola, não é? É. Telefone não, né? Campainha. Ah, mas vamos ver esse negócio. A campainha toma. Vem. Pelo jeito, chegou alguém. Oi, meu nome é Gabriel. É a Maria. Oi, Maria. Você não tinha aula até mais tarde hoje, não? Não. Ah, que bom. Chegou cedo, né? Oi, né? Nossa, eu estou muito feliz. Ah, é? Que bom. Por quê? Porque eu cheguei na escola e fiz uma amizade com uma menina super legal. Eu achei que todo mundo ia me recepcionar mal, porque eu sou novata, né? É. Mas eu fiz uma amizade com uma garota super legal. Ai, que bom. Inclusive, Bruna, eu chamei ela para vir aqui. E ela disse que se bobear, ela vai dormir aqui também, tá? Aham. Mais criança. Mas tá, né? Tudo pela amizade. Porque é muito ruim ser novato num canto e não ter amigo. Fico feliz que você fez uma amizade em que ela vai vir em casa, tá bom? E eu adorei o look. Até que a Elô fez bem de levar você pro shopping, né? Ficou muito bom. Já gastou do cartão do Gabriel, né, Gabriel? E você se trancou pra fora? Porque eu tenho muita criança, Bruna. Ah, fica quieto. Onde cabe 1, cabe 12. Não é verdade? É verdade. Bom, então entra e me conta melhor. Me conta tudo do seu dia da escola. Tá bom, Bruna. Eu vou contar tudo. Então você deu uma amiga. Eu fiz. Que bom. E Bruna, você não sabe, tadinha da menina. Ela sofria muito bullying na escola. Parece que lá tem uma gangue. Daquela menina que veio aqui em casa e tentou roubar a casinha, sabe? Aham, sei. Já atacaram a gente. E ela fazia bullying com todo mundo. Tadinha. É, a gente sabe. Você lembra da gangue, né, Gabriel? Uhum. Por que você tá assim? Tô ouvindo. A fofoca. É. Você sabe como a gangue é. Bom, eu não duvido nada que todo mundo dessa escola já tenha sofrido muito na mão da gangue. Mas que bom que ela fez uma amiga legal com a mão pra você. E você também não tá mais sozinha, né? Verdade. Já que você tá um ano na frente das meninas, né? Por mais seja a mesma escola, ter um amigo na sala é diferente, né? É. É. Ou melhor ainda, você podia virar pirata com ele, sabia? Pirata? É, pirata é muito legal. Você vai com o Luciano, você navega por aí. Como assim? Pirata. Você tá ficando muito loiro, Gabriel. Tá afetando a cabeça. É o calor. É o calor. É o calor. Enfim, se você vai receber sua amiguinha, é melhor você preparar as coisas. Que tal você chamar a Elô, preparar um lanchinho lá na cozinha? Eu já vou ajudar. Tá bom? Tá bom. Elô, misericórdia, o que que é isso que você tá fazendo? Tá parecendo um caldeirão de bruxa? Podia ser, mas não é sopa. Quer dizer, não é sopa não. Chá aí, tô com vontade de sopa. Chá? É chá. Nesse calor? Não, mas ele tá gelado. Ah, entendi. Quem que é agora? Mais criança? Ah, deve ser os amiguinhos novos da Maria. Vamos ver quem que é. Ai, gente, eu tô tão feliz que agora ela fez revisão de mim. Oi, Ana. Oi, Ana, Henrico, são vocês. Ai, que bom, eu fico tão feliz. Você sabe que eu gosto muito de vocês, né, Ana? Fico mais feliz ainda de ver que a Maria agora tá em tão boa companhia. Você é uma menina muito legal, o Henrico também. Entra, gente, entra. Eu sei, eu sei que você não vai ter preconceito nenhum com a Maria ser da rua, diferente de muitas meninas de você do orfanato. Então você sabe tudo que ela passou, né, Ana? E até um pouco mais. Ainda bem que você tem sorte de ser seu irmão, ela não tem ninguém, coitada. Mas entra, entra, entra. Vamos entrar. Oi. Eu já sei. É sobre a Maria? Já sei. Ela me contou tudo quando ela chegou. Ela me falou que agora ela tem uma nova melhor amiga, que a melhor amiga sofreu bullying, que a melhor amiga passou por umas poucas e boas nas escolas. E, Aninha, eu tô de testemunha, porque essa gangue não é fácil. Além de sofrer no orfanato, agora você sofreu na mão daquelas meninas, né? Porque elas são terríveis. Eu vi até o dia que passaram colando teu cabelo aqui em casa. Mas, Bruno, eu queria falar sobre a miséria da Maria mesmo. Ai, já sei, Ana. Você é dessas amigas ciumentas, né? Que não pode ter outra amiga. Você tá com ciúme da Heloísa e da Yasmin. Da Yasmin não precisa ter ciúme, não. Porque a Maria e a Yasmin se bicaram muito. Mas ela e a Helô, ó. Tá assim. Agora ela e a Helô, a Vandinha. Mas não esquenta, não. Porque a gente cabe três, cabe quatro. Também cabe você no grupo. Cabo Henrico. Vem, vem, vem. A tia Helô tá fazendo chato. Parece que ela tá fazendo bruxaria. A tia Helô tá meio bruxa agora. Eu, hein? Tô até estranhando. Bruno, não quero falar sobre a miséria da Maria. Ai, a miséria da Maria eu sei que cabe no seu coração, né? Você é uma amiga querida. Ela me falou, Bruno, eu arrumei uma amiga. Tô super feliz. E eu tô super grata, Ana. De verdade. Olha, Helô, quem que é as amigas novas? Que ela fez surpresa. A minha e o Henrico. Que bom, né? Ana, a Maria tá jogando videogame lá em cima. Que o Gabriel trouxe um videogame pra casa. Sobe você, sobe Henrico, vai jogar com ela. Tá? Vai. Vai lá, vai lá. Ai, eu sou tão fofo, você também. Não é? Vamos fazer pipoca? Vamos. Gente, vou ter que fazer janta pra essas crianças, que pelo jeito vai ficar todo mundo aqui. Macarrão, macarrão, macarrão. Gabriel só me compra macarrão. Ó, Helô. Oi. Tem alguma coisa que não seja macarrão e pipoca pra servir pra essas crianças de janta? É, né, porque o Gabriel não compra outra coisa, gente. Só macarrão. Nunca vi um homem tão viciado em macarrão. Só macarrão. Só macarrão. Ué? Pode deixar que eu atenda. É minha amiga. Mas você vai atender quem, sua doida? Sua amiga já chegou. Já abri. Por que que tá tomando companhia? Oxe. Maria tá abrindo pra alguém? Maria. Oxe. Quem que tá aí? Ela tá cumprimentando uma menina? Será que ela chamou mais gente, Helô? Capaz que chamou. Oxe. É festa do pijama e eu não tô sabendo? Júlia? Oi, Helena. O que que você tá fazendo aqui? Abre. Abre. Você já conhece a vítima mulher Bruna? Conheço, né, Júlia? Eu não. Ela é da escola, né? Ela é do antigo prédio da Heloísa, sabe? Ah, entendi. Você conhece a Júlia? Ah, ela é a minha amiga. A sua amiga não é a Ana? É, eu também. Mas a Júlia, ela é a minha melhor amiga. Ela não deixou eu ficar sozinha por um minuto. Ah, é? Ah, entendi. Aposto que a Júlia tava doida pra vir aqui em casa, né, Júlia? Tava muito animada mesmo, né, Júlia? Ai, que bom. Maria, você não quer ir subindo, então a Júlia tem uma fofoca pra pôr a parte comigo. Vem cá, Júlia. Tá bom. Vem cá, Júlia. Júlia, o que você tá aprontando? Não tá aprontando nada. Não tá aprontando? Não, eu juro. É porque eu escutei a Maria lá na escola e a gente se deu super bem. Ela, tipo, uma irmã de gêmea pra mim e eu me dei super bem com ela. A gente virou melhor da vida. Ah, sei. Aí, do nada, você grudou na Maria, que tá convenientemente morando aqui em casa, com a Yasmin, com a Elô. E agora você vem pra cá, pela noite de meninas. Fecha do pijama com a Maria. Aí, a coluna é linda porque ela que me chamou, entendeu? Você tá aprontando com a Maria, Júlia? Vou perguntar uma vez só. Eu não tô, Bruna, de verdade. Eu juro. Eu só quis vir aqui por conta que ela é muito legal. A gente virou melhores amigas. Dá pra acreditar em pelo menos uma vez. Júlia, Júlia, tô de olho em você, tá? Tá bom. Vai lá, Júlia. Na moral, por que tem tanta criança aqui nessa casa, cara? Ah, eu tô feliz que agora tem as crianças, mas a Maria tá distraída e a gente pode ficar os dois. O quê? Não sei, eles tão gritando lá. O quê? Ó, Bruna, acho que tem confusão acontecendo ali no fundo. Ai, eu esqueci de falar pra você, mas a Júlia tá aqui. Ah, não. Você trouxe a Júlia aqui? Não, uma Maria. O quê? O quê? O quê? Meu Deus, o que elas tão fazendo com a Ana? Meninas! Desce! Vai, Gabriel, vai, que socorra mais que eu. O quê que tá acontecendo? Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para de fazer isso! Ei, 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 para com isso, Maria! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Júlia, isso é coisa sua! Para com isso! Cadê as crianças? Gabriel, cadê as crianças? Covarde! Covarde? Você que tá tampando coisa neles! Você é louca, Maria! O quê? Que isso? Eu não tô te conhecendo! Ana! Henrique! Vai atrás deles, Gabriel! Cadê eles? Porta não tava aberta? Ai, eles vão tomar! Que vão tomar? Você tá louca? Você pirou a cabeçona? O quê que aconteceu? Por que você tá atacando coisa na Ana? Ela é sua amiga, o Henrique também do orfanato? Não fizeram nada pra você! Quem que abriu o portão meu? Eu não sei! Eu não sei! Tem um raço de água aqui, ó! Deve ser Heloísa! Eu tô vendo o raço! Deve ser Heloísa! Que abriu! Não sei! Por que você fez isso? Isso tem coisa sua, né, Júlia? Fala a verdade! Isso é coisa sua! Não é! Não tem a ver com ela! Fui eu que fiz tudo isso! Porque eles já fizeram um monte de coisa com a Júlia e eles precisam ter o que eles merecem! Precisam ter o que eles merecem! Eles fizeram coisa com a Júlia! Com a Júlia! A Ana Carolina não faz mal pra uma mosca! Nem o Henrico! É! Destrói essas bexigas, Gabriel! Isso na sua frente, né, Bruna? Na minha frente! Você já viu a Ana fazendo mal pra alguém? Já! Ah, já! Bruna, eles sempre fazem bullying comigo na escola todo dia! A Ana faz bullying com você, Júlia! Não, não é só a Ana! É a Ana! É o Kaique! É a Yasmin! É a Eloísa! Ela tá de prova! Ela sempre vê! É verdade! A Yasmin, a Eloísa e o Kaique! De 6 anos! De 6 anos! A criança! Que isso! Outro dia, eu fui deitado no banheiro e o Kaique não deixou! Eu fiz xixi na calça! Fiquei morrendo de vergonha no meio do corredor! Outro dia também eu tava na pracinha e eles jogaram ovo em mim! Ovo em você! Você jogou ovo em mim! Você tá vendo isso? No seu cabelo! Foi! Ah! A Yasmin jogou ovo no seu cabelo! Sim! E depois elas ficaram me xingando, me zoando de tudo! Aham! Sei! Júlia, para de mentir, tá? Que você não é santa nem aqui nem na China que a gente te conhece! Você que fez isso com eles, você tá se fazendo de louca agora? Você sofreu lavagem cerebral? O que que tá acontecendo com você? Basta, Bruna! Eu juro! É verdade, Bruna! Mas calma, Júlia! Eu sei que você não consegue fazer nada! Não tem boca pra isso! Mas eles vão se ver comigo, tá bom? Ninguém nunca mais vai mexer com você! Imagina! Alguém mexer com a Júlia, né? A Rumi! A piada do ano! A piada do ano! É pegadinha! Cadê as câmeras aqui? Maria, eu acho que ninguém te contou, mas assim... Estão mentindo pra você! Porque a Júlia não é essa santa que ela tá vendendo! Bruna, fica quieta! Eu fico quieta? É! Fica quieta! Eu! Eu sei que sou! Você é que sofre bullying! Tá vendo? Ela grita! Você não tá vendo isso? Não! Ela é minha melhor amiga! Eu vou acreditar nela até o fim! E eu vou estar com ela sempre! E por que que eu não tirei pra minha melhor amiga? Não tem motivo nenhum! Ah, não! Não é porque será que você fez essas coisas com as crianças de casa! Você já aprontou com a Heloísa! Você já aprontou com a Yasmin! Com o Caíli! Até com a Ana! Você apronta com todo mundo, Júlia! Então parece que você não sabe a filha que você cria! Porque ela me maltrata todo dia na escola! Ah, ela te maltrata! Sim! Ela é a Heloísa Caíquiana! Aham! Entendi! O Caíquim de 6 anos! O Caíquim de 6 anos! O Caíquim de 6 anos! Maltrata você! Nossa! Essa é nova, né? Ai, gente! Vocês tão vendo isso, né? É rir pra não chorar! Porque, gente! Essa Júlia é só porque ela é pequena mesmo! Que dá vontade de dar a coça nessa criança! Nossa! Como que a Maria quer uma dessas, Gabriel? Vamos mandar elas embora? O portal está aberto! Melhor mandar a Júlia embora depois de uma dessas! Eu quero primeiro! Mande vocês embora! Pega tudo essa bagunça aqui! É! As duas vão limpar isso aqui, já que vocês sujaram! Você, mocinha! Vai ter que se desculpar com a Ana e com o Henrico! Tá ouvindo, né, Maria? Que isso não é coisa que se faça! Opa! Vai começar a tacar na gente? Nossa, Maria! A gente te acolheu! A gente te deu comida! A gente te deu lugar pra você ficar! Você vai jogar vestida na gente? Porque você tá se doendo pela Júlia! É sério! É muito melhor do que ficar aqui na casa de vocês! Se você concordar com isso e você for, você não volta! Porque aí você tá sendo uma criança muito ingrata, Maria! Ingrata! É filha de vocês! Vocês não sabem o que ela faz comigo na escola! Ah! Eu não sei o que ela faz na escola! Eu sei! A Yasmin tem os defeitos dela! Mas bullying com as pessoas ela não faz! Quem faz bullying com ela é a sua gangue, Júlia! É a sua gangue! Gangue! Eu não tenho gangue! Ah, não! Imagina! Gangue do Kaique, né? É, gangue do Kaique! Vem cá, Gabriela! Gabriela, a Maria tá cega! Eu não sei o que a Júlia falou tanto pra ela, mas ela tá louca da cabeça! Tem que mandar essa menina embora daqui quanto antes! Eu também acho! Não é? Melhor? Eu quero saber o que acontece! Mas tá com a Júlia, a Júlia é meio louca, né? Não imaginava! A Maria é meio explosiva, mas não imaginava muito que ela ia poder falar! Ah, tá escutando, Júlia? Tá escutando? Que bom, Júlia! Então você já sabe, pega a sua bolsinha, pega as suas coisas e vai pra sua casa, tá, Júlia? Que toda vez que tem você, tem confusão! Então pode ir embora! Não, 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 não! Ela não vai embora, Bruna! Ela não vai embora! Olha isso! Tadinha dela, Bruna! Ela não fez nada! Isso é injustiça, entendeu? E se ela for, eu vou com ela! Ah, é? Ah, se ela for, você vai com ela? Então tá bom! Você não sabe quem é a Júlia, amor! Você tá se iludindo! Você tem certeza da escolha que você tá fazendo, Maria? Porque depois não tem volta! Você tá vendo, Maria, que eu não estou aceitando nenhum campo! Calma, Júlia! Por que será, né? Por que será, né, Júlia? Então! Bom, é isso mesmo que você quer? Eu vou com ela sem, Bruna! Ah, mas eu faço questão! Ah, é? Ah, então tá! Então a porta da rua, você vem tirando a casa! Porque a Júlia não pisa mais aqui! Toda vez que você vem, dá confusão e alguém sai chorando, Júlia! Pode ir embora! Se você quiser ir junto, Maria, pode ir? Júlia, aqui dentro, não! Pode ir! Pode ir! Pega as suas coisas e vai! Vai com a Júlia! Vai! Vai se decepcionar! Olha a cara! Você viu a cara? Você viu sorrindo? Você viu, né? O que a gente faz agora? A Maria tá de cabeça virada, topou ir embora! Ela tá tão cega que ela foi embora com a Júlia, Gabriel! E agora? Será que ela é ruim igual a Júlia? Porque a gente já acolheu ela? Eu acho que ela tá ainda nada! Não sei, gente! Não sei! Eu acho que a Júlia fez uma lavagem cerebral muito pesada nela! E agora? Eu não sei como a gente vai fazer pra ajudar! Tchau! Tchau! Tchau!